Eu vou falar de um assunto que eu, por exemplo, sabe quando a gente se sente aquelas bentanças da cabeça? É assim que eu me sinto quando a gente fala em mercado financeiro, aplicação, fazer isso, aquilo. Às vezes eu até tenho até preguiça de pensar, gente, porque ou você é da área ou você entrega para alguém da área. Pois é, eu vou trazer uma pessoa aqui hoje, uma assessora, na verdade, bem isso mesmo. Para você largar a mão dela e deixar ela decidir o que fazer com o seu dinheiro. Olha, eu não sei se você é assim, mas eu sou bem assim. Suelen, eu sou tão tança, você não tem noção. Não é essa questão, é que a maioria das pessoas acabam não se interessando muito pelo assunto. Que bom, então você está me deixando mais tranquila. Principalmente quando a pessoa não está nesse ramo de atividade, na parte financeira, né? Então todo mundo normalmente tem um desgaste maior no seu trabalho, no dia a dia. E aí só deixa para pensar depois na parte financeira. É verdade. E esse que é o lado ruim. Você faz uma assessoria financeira. O que você faz? Eu sou uma assessora de investimento. Então o meu trabalho, basicamente, é auxiliar as pessoas a ter melhores rendimentos nas suas aplicações, a fazer um planejamento financeiro, ver onde a pessoa quer chegar. Porque assim, Fabíola, nem todo mundo guarda o dinheiro com o mesmo objetivo. E também ninguém guarda dinheiro por acaso, né? Ou quer acumular recursos por acaso. Então vai ter a pessoa que quer se aposentar, manter o padrão, a qualidade de vida. Tem a pessoa que quer comprar o imóvel dos sonhos, que quer comprar o seu barco. Vai ter a pessoa preocupada, o casal lá, preocupado com os filhos, com a educação. Então se planejam ao longo da vida para isso. Então cada pessoa, cada investidor vai ter o tipo de investimento, vai escolher para que ele guarda dinheiro. Então o meu trabalho, a importância disso é entender como que, o que ele quer, qual que é o perfil dele, onde ele quer chegar. E aí ver o tempo que ele precisa para isso. E aí fazer uma análise e comparar com todas as instituições financeiras de forma bem transparente. Então, porque normalmente você chega numa instituição, o que acontece? Você chega lá, ah, eu quero aplicar um recurso financeiro. O gerente vai te perguntar, ou a pessoa, ah, eu vou colocar aqui uma taxa X. É óbvio, né? Também às vezes o profissional lá não vai ter nem tempo de entender o que ele quer fazer com o recurso. Se ele vai deixar para um horizonte de um ano, ou se ele pretende deixar esse dinheiro aplicado há 10 anos. Então o meu trabalho é assessorar o cliente nessa parte. Entender aonde ele quer chegar e ajudar, auxiliar, ver que taxa que ele necessita. E uma coisa muito importante, entender o perfil do cliente. Se é um cliente conservador, se é um cliente com um perfil moderado, que tem uma pequena predisposição a investir em algum mercado de renda variável, se é um cliente arrojado que tem mais disposição para isso. Isso é muito importante. E aí você trabalha de forma que você vai assessorando para sempre? Para sempre. Ai, que coisa boa isso! Isso, exatamente. Então o cliente não tem dores de cabeça. Porque você acaba criando um relacionamento, né? Eu acho que é mais ou menos como um médico, como dentista, como cabeleireiro, que você escolhe e aí segue, né? Exatamente. Na verdade, assim, todo mundo tem o seu profissional de confiança. Todo mundo tem o seu personal trainer, tem o seu médico de confiança, tem o seu dentista, o seu contador. Mas as pessoas esquecem do assessor de investimentos. Suelen, é isso mesmo! Exatamente. Por quê? Porque eu vou ser o pilar... Porque quando você precisa pagar o melhor profissional para cuidar da sua saúde, você tem que utilizar o recurso da sua renda ou do seu investimento, das suas reservas financeiras. Então aí que vem a Suelen. A Suelen tem que buscar sempre as melhores opções junto com o cliente, obviamente, fazer render mais para ter uma qualidade de vida e poder ter sempre os melhores profissionais. Então, talvez as pessoas ainda não veem isso, porque isso surgiu aqui, essa função de assessor de investimento, essa profissão, ela vem em 2009 praticamente para o Brasil, assim que começou a ser conhecida. Quanto tempo você trabalha com isso? Eu trabalho no ramo financeiro há mais de 12 anos já. Então você já é feríssima! Já passei por grandes instituições também. E aí, hoje eu trabalho com todas elas, através da distribuição, uma plataforma financeira, um shopping onde o cliente tem acesso a todos os produtos e opções de investimento, todos regulamentados pela CVM, pelo Banco Central. E aí, tem todos esses na plataforma, o cliente tem acesso a todos esses produtos. Que bacana isso, né? É muito importante. Precisa gostar de número, né, Suelen? Tem que gostar, né? E gostar de fazer rendimento, receita, né? É, né? Porque eu acho que o teu trabalho é só resultado, né? É resultado para o cliente. Resultado, né? O meu cliente tem que sair satisfeito. E isso que é o bom. Quando você questionou a questão, como que é feito esse acompanhamento, a questão de relacionamento, né? Pois é. É bem diferente, porque a gente senta com o cliente a cada período, que a gente determina com o cliente. Tem uns que têm necessidade todo mês, tem uns que têm necessidade trimestralmente. Então a gente senta para identificar como que rendeu a carteira, se rendeu de acordo com o planejado, como que está o mercado. Porque hoje a gente vive num patamar, né? O nosso cenário econômico, ele muda todo instante. Muito. Muito. Então a gente precisa estar com o cliente, ele precisa estar entendendo aonde que ele está. Por isso que a gente fica perdida, né? A gente que eu digo nós, mortais normais, né? Existe mesmo essa história das pessoas meio que deixarem para os gerentes de bancos, por exemplo, resolverem? Porque as pessoas não têm, eu acho que as pessoas não sabem que existe uma pessoa que pode ser a sua assessora financeira. Muitos ainda não sabem, porque como eu comentei, no Brasil isso é muito novo, tem seis anos mais ou menos. Nos Estados Unidos, é desde a década de 80 que é utilizado o Financial Advisor lá. Então, como algumas coisas às vezes chegam com atraso aqui no Brasil, mas que bom que chegou. Ainda bem. Então, assim, a gente ainda faz um trabalho de divulgar, então um cliente que já nos conhece acaba indicando outro cliente. Então, e a gente quando pode sempre passa isso, porque isso aí também faz parte de uma parte social, né? A gente não teve isso na escola. Então, não. Eu não tive. Eu também não. É, eu sou uma pessoa, eu vou ver por mim, e por muitas amigas minhas, que a gente meio que deixa por conta do marido, ou muitas que não têm marido, né? Porque hoje as mulheres, elas estão super libertas disso, né? Mas elas ficam realmente com mãos atadas por falta de conhecimento. Porque quando a gente não conhece o assunto, é difícil tomar uma decisão, ah, vou deixar na poupança. Qual é o índice? Que índices que você poderia me exemplificar, por exemplo? Então, essa parte de conhecimento é bem importante, porque a gente está para auxiliar e ensinar a pessoa também. A gente não vai falar assim, ah, tem que fazer isso. A gente vai comparar e vai ensinar. Taxas, por exemplo, as pessoas estão acomodadas, que você até questionou com relação aos bancos, né? Vou deixar lá no banco, lá que eu recebo o meu salário. E pronto. Vou deixar lá rendendo na poupança, ou naquele CDB, com uma taxa super morna, até fria. Então, só que hoje, para quem investe na poupança, a gente, se a gente pegar o resultado acumulado dos últimos 12 meses, a poupança rendeu 7,94. Se nós pegarmos a inflação do período, a inflação está batendo 10%. Se a gente for tirar a inflação, me sobra o quê? Me sobra resultado negativo. Então, você está perdendo poder de compra com o seu dinheiro. Então, quem tem dinheiro na poupança, está perdendo poder de compra. Então, chega a ser um resultado menos 2, menos 3. Pois é, e aí? E vários outros investimentos acabam com esse resultado também. E aí, Sueli, e aí? Faz o quê? E aí, procura a Sueli, para fazer essa história de investimento. Procura o escritório. Eu fico filiada a um escritório que tem mais de 40 anos na cidade. Então, a Manchester Investimentos, muito conceituado o escritório. Então... E você vai até a pessoa? Vou até a pessoa. A gente primeiro entende o perfil, o que ela busca. A gente agia num horário. Sempre é... A gente faz uma reunião. Eu preciso entender qual é o objetivo da pessoa. E a pessoa... Eu preciso esclarecer também como é que é feito esse trabalho. E aí, quando a pessoa percebe, Fabiola, a diferença que ela jogou pelo ralo nesse período, muitas vezes, o seu rendimento. Minha canela está arrepiando. É um absurdo de diferença. É porque isso, né? A gente fica meio acomodada, né? Fica. Porque você está lá no banco, teus débitos automáticos estão lá. Ah, não quero mexer com isso, não quero mexer. Só que aí você pensa, né? A mulher que trabalha, tem, às vezes, uma carga horária super intensa. Trabalha, trabalha. Ganha seus recursos. Guarda seu recurso. E aí, quando ela vai chegar numa fase de aproveitar, que ela vai analisar. E a gente faz um compartilho. e fala assim, olha, você deixou de obter essa rentabilidade, é de sorar, muitas vezes, o cliente. Porque é a absurda diferença que dá. É a desanual, muitas vezes, a troca de um carro, a compra de um apartamento. E se a gente tratar esse investimento passado, há 10 anos atrás, dá muita diferença. Por isso que a gente gosta de comparar. O que eu me refiro, comparar é comparar com as instituições. Ver qual que paga mais. Ver o princípio do investimento, o tipo de risco, a liquidez que ele tem. Tudo de acordo, embasado no perfil do cliente. Adorei. Eu só conhecia a Suelen de outros pontos. A Suelen é uma pessoa super antenada. E faz um trabalho muito legal já na cidade. É um prazer te receber e conhecer esse outro lado. O prazer é meu estar aqui com você. Ótimo. Homens, mulheres, todas as idades, aqueles que não sabem nada, aqueles que sabem muito. A gente precisa de uma assessoria financeira. Fica a dica aqui, viu? Muito legal, Suelen. Eu gostei muito. Quero que você volte no nosso programa pra trazer até alguns resultados, exemplos. Tem até taxas muito boas aí que o pessoal tá perdendo, Fabiola. Tipo? Tipo 18% no CDB anual. Aí você compara com a poupança que tá dando dois negativos, se você retirar a inflação, você tá trocando um juros real por 6%. Então, assim, é... Mas precisa saber a hora certa e o lugar certo. Não. Na verdade, é um produto tranquilo. É um produto tão conservador quanto a poupança, porque ele tem o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que garante, em caso, na quebra de uma instituição, por exemplo, que vai garantir até por CPF, instituição financeira, 250 mil. As pessoas não sabem disso também. Então, ele é um produto tão conservador quanto a poupança, só que te dá um retorno muito melhor. Quero mais de você. Vou trazer as dicas. Obrigada, minha linda. Eu que agradeço. Obrigada. Olha, gente, que interessante, né? Muito bacana essa matéria. E se você sentiu realmente a mesma segurança que eu senti em bater esse papo com a Suelen, o telefone, o e-mail, todos os dados estão aí na sua telinha. Procure. Procure a que eu acho que pode ser muito interessante pra você. Com certeza vai ser pra mim. Bati um papo com a Suelen Cate. Que nos abordou sobre o tema do mercado financeiro. Aliás, um tema super em alta hoje, né? E aí, tchau, tchau, tchau. Música